Música People's, estamos de volta com o programa na mira E olha só, quero agradecer a sua audiência Você que me assiste, claro, pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Quero mandar um abraço pro Enzo Que é filho do Brunão, da técnica aqui Da nossa TV Tempo, que tá fazendo 13 anos de idade Parabéns, meu amigo Agora olha só, meu povo, vamos mudar de assunto Porque é 10h47 e ainda tem informação Meu povo, no último sábado Um motorista do transporte especial de rotas Procurou a nossa equipe Pra denunciar a falta de segurança No transporte Minha gente, dá uma olhada no vídeo que ele gravou aqui pra gente Coloca aqui na tela, meu diretor Eu queria que você falasse aí com a polícia Pra dar uma olhada aí, que o pessoal estava assaltando a gente Lá perto da Itam de novo lá Os assaltos lá Onde tiraram aqueles quebramorros Do mesmo jeito a polícia parou de passar lá Fica onde? A próxima da firma da Itam São... São rotas que estão sendo assaltadas novamente Assaltadas lá Mais ou menos quantas rotas esses últimos dias foram assaltadas? Esse final de semana foi bem umas três lá É seis horas Não tá tendo mais hora pra assaltar não Em vez de soltar de madrugada Manhã cedo, tarde e noite Manhã cedo e para e rende todo mundo Eu queria apoio aí do pessoal da polícia aí pra trabalhar De novo Se a gente estava fazendo uma outra matéria Eu estava fazendo uma outra matéria e ele me procurou Ele disse, Luiz, eu preciso que tu me ajude numa situação Nós sempre mostramos aqui diversas ocorrências que acontecem A motorista do transporte especial Que são aqueles ônibus que fazem rota para indústrias no polo industrial de Manaus Minha gente, ele falou que não é só de manhã cedo mais Os assaltos acontecem constantemente de manhã, tarde e noite E deixa eu dizer uma coisa pra você Você pensa que é só os motoristas que são assaltados? Nada disso Os criminosos entram no transporte E assaltam principalmente os trabalhadores que estão saindo Se dirigindo ao trabalho Era uma coisa que estava parando um pouco Mas voltou agora E sabe por quê? Por conta das quantidades de drogas que estão sendo apreendidas Quanto mais drogas apreendidas Mais criminosos vão atrás de quem está devendo E fazem de tudo Fazem assalto, vão atrás de quem está devendo Acontece morte e acontece assalto A gente vai gravar uma matéria especial Falando dessa situação Tá certo? Pra você entender o que acontece no dia a dia desses trabalhadores Valdir é contigo, meu amigo A sociedade, Luiz, é a sociedade É a população Vivendo com a gida 24 horas aqui em Manaus E vamos pra Tefé Lá em Tefé um homem foi preso por um porte ilegal de arma E o Marcelo Macedo esteve lá Está lá e vai contar essa história pra gente É isso mesmo Os policiais estavam realizando o patrulhamento de rotina Na estrada do Bexiga, no bairro de Jerusalém Ao avistar um homem e uma moto em atitude suspeita Os policiais pediram pra ele parar E ao fazer a revista Os policiais encontraram uma arma de fogo E duas munições intactas Foi dado voz de prisão a ele O homem foi conduzido à delegacia do município de Tefé E estará à disposição da justiça Eu volto com você ao estúdio Obrigado, Marcelo Esse é o problema Está à disposição da justiça Hoje eu tirei o dinheiro pra pegar no pé da justiça do juiz, né? Não é isso não, pô Não é isso não É porque a gente cansa, pô Todos os dias a gente mostra o cara sendo preso No outro dia o cara tá preso de novo Porque já foi solto, pô Luiz A polícia tem feito Tem feito com toda a eficiência que a gente precisa E que a gente espera Mas a polícia tem feito sim a parte dela Com toda a deficiência que o Estado tem Aí não posso falar muito de prefeito Não posso falar muito de governador Porque o programa aqui é limitado A segurança pública Mas o diretor Um dia você vai deixar eu falar Um dia você vai deixar o leque aberto Pra que o Namira entre em todo quanto é assunto Não só de segurança pública E eu tô sonhando com isso Mas um desgraçado foi preso, Luiz Preso com porte ilegal de arma Meu amigo Tu não é colecionador Tu não é atirador Tu não é caçador Tu não é policial Se tu tá com arma ilegal É pra cometer crime Faça isso Não saiu daí Posso chamar nessa câmera aí? Nessa câmera aqui? Posso chamar nessa? Posso chamar nessa aqui? Nessa aqui? Não saiu daí Nós já voltamos Já já Tchau Tchau